Direto para a entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. Vamos falar sobre as perspectivas para a economia brasileira diante dos desafios domésticos e externos. Eu converso com José Roberto Mendoza de Barros, economista, sócio da MB Associados e ex-secretário de Política Econômica. José Roberto Mendoza de Barros, boa noite. Boa noite, Denise. Bom, são vários temas para a gente falar, mas temos essas preocupações todas com relação ao cenário internacional. Uma das grandes preocupações globais hoje, falando do ponto de vista econômico, é a inflação, não é? Exatamente. Aliás, é o que mais preocupa, no conjunto, afora a ansiedade com relação ao futuro da guerra. Porque, você já sempre menciona isso, a inflação nos Estados Unidos, na Europa, no Brasil e em muitos outros lugares, como a Turquia, está muito alta. Antes mesmo desse evento. E a primeira consequência da guerra é um aumento dramático nos preços de commodities, que vão fazer com que a inflação, como um todo, fique ainda maior. Eu lembro, Denise, que isso está acontecendo sem que tenha terminado a pandemia, ela está no fim, mas atrapalha, e sem que aquelas cadeias de sofrimento globais tivessem tido tempo de normalizar. Então, você junta esses três fatos e o resultado é isso. Preço recorde de petróleo, preço de metais explodindo, preço de alimentação, óleo, trigo, e tudo isso baixa na inflação. No mundo, e vai bater pesado aqui no Brasil também, não é? É, há pouco nós estávamos conferindo aí o comportamento do mercado, que vem comemorando muito alta de preços de commodities pelo retorno financeiro que isso dá. Agora, a inflação em alta, junto com juros em alta, penalizam a atividade, não é? Amanhã nós vamos ter a divulgação do PIB do ano passado, que é mais um retrovisor, porque a previsão para esse ano é muito modesta. Você vê o risco de uma retração? Olha, até pode acontecer, Denise. Nossa projeção atual é de estagnação completa, é zero de PIB. E com a inflação e o aumento da taxa de juros que o Banco Central certamente vai patrocinar acima do que se esperava, nós temos sim risco de retração. Você veja que até o setor do agronegócio, que é o que sempre veio crescendo, com essa seca no sul, excesso de chuva em outros lugares, já perdeu um pedaço da safra desde o primeiro trimestre. 10% da safra de soja da região já foi perdida. Mas muito mais do que isso é a fragilidade da demanda de consumo. Mercado de trabalho fraco e com inflação muito alta. E veja que a maldade desse cenário inflacionário, que ele vai reativar as pressões do ano passado em cima do orçamento familiar. Eu menciono gás de cozinha, gasolina, diesel, transportes e custo de alimentação. Essa parte que é o coração mesmo do orçamento familiar da maior parte das pessoas, vai levar mais um tranco. Então, o comércio, a indústria estão preparados para uma coisa muito mais fraca do que a gente tinha. Então, podemos sim ter até, no meio do caminho, alguma queda de PIB trimestral. Vamos ver o que vai sair aí com relação ao final do ano passado. Mas que o ano vai ser muito fraco, lamentavelmente, eu acho que não tem mais dúvida. Agora, Gilberto, a gente vê o governo preocupado também com essa questão dos preços. Já anunciou a redução do IPI para produtos industrializados. Nós temos o Congresso discutindo várias propostas para corte de tributos sobre os combustíveis, mesmo com toda essa pressão de alta. Tem agora até corte de tributos sobre esqui, jet ski e tudo mais. Mas você acha que isso tem um efeito? Porque, por outro lado, o que se esperava do governo era a responsabilidade fiscal para criar mais credibilidade, o que ajuda também no controle da inflação, não é? Eu acho que não vai ter efeito. Sabe o que me lembra, Denise? Você está num shopping e tenta subir uma escada rolante que está descendo. Você sobe um degrau e a escada te traz para baixo. É o que vai acontecer com tributos. Suponha que passe e reduz os tributos na gasolina. Mas o petróleo, de repente, foi muito acima dos 100 dólares o barril. Então, se você, eventualmente, deixa de gastar com o imposto, vai gastar mais com a importação do petróleo. A taxa do dólar, que está perto de 5, está respondendo a uma entrada de curto prazo de dinheiro para a Bolsa. Isso vai parar. Isso é uma coisa temporária. Se o câmbio voltar de novo para 5,20, 5,25, pode tirar o imposto que você queira, prejudica a parte fiscal para o resto da vida e a gasolina e o diesel vai subir do mesmo jeito. Isso é guerra perdida por esse caminho. Tem o quê de demagogia, sem dúvida nenhuma, e não vai resolver nada. Com os custos de perceber que a desorganização fiscal vai custar muito caro para o país. Então, eu acho que boa parte dessa pauta é populismo na veia, cujo resultado vai ser muito fraco. Não acredito que isso é coisa... Porque, volta ao ponto, o básico é o emprego está fraco, a renda das pessoas está muito fraca, isso é 60% do PIB, o consumo, e a alta da inflação está tomando a capacidade de compra porque você não tem recurso para gastar nisso que está subindo. E, com isso, é só olhar o que está acontecendo com os supermercados. A venda está fraca, mas muito fraca. Falta é poder de compra. E veja também, a última observação, nós esperávamos uma safra boa que derrubasse um pouco de preços agrícolas. Infelizmente, quebrou um pedaço da safra e os preços de terreno subiram. E algo que a gente, normalmente, não tem grandes preocupações, que é o trigo, do pãozinho de todo dia, do macarrão de quase todos os dias, é o item que mais subiu pela importância que a Ucrânia e a Rússia têm no mercado de trigo. Então, nós vamos ter uma outra frente de inflação, dessas que pega e as pessoas não conseguem escapar. É o pão e o macarrão que vai ser pressionado. É difícil mesmo. E daí o resultado de uma fragilidade da economia que eu acho difícil de ser evitado. Agora, nós já vivemos, em várias ocasiões, essa situação em que é difícil alavancar um crescimento maior e garantir, ao mesmo tempo, estabilidade de preços. Hoje, o que seria possível fazer, até considerando que é um ano de eleições, e aí eu já jogo a bola lá para frente, o que a gente deve prestar atenção em relação às propostas dos candidatos, do que se refere à economia. Quem seria capaz de colocar a casa em ordem, pelo menos pelas indicações? É, Denise, nós achamos que esse ano está perdido, inclusive pela disputa eleitoral e pelo discurso populista que costuma apresentar. O que nós temos que prestar atenção é, segundo os diversos candidatos, o que afinal, de fato, está propondo para trazer de volta o crescimento? Até agora, se a gente olhar todos os candidatos, ninguém ainda apresentou algo inimamente convincente que nós vamos poder voltar a crescer. Não tem só voluntarismo, demagogia e coisas desse tipo. O que nós temos que olhar é, ninguém cresce sem trazer de volta o investimento, sem trazer de volta uma certa estabilidade dos preços, que permita o valor real, dado os salários, da renda das pessoas, se manter. Qual é a proposta para trazer isso de volta? Porque nós perdemos isso daí. Até agora, lamentavelmente, é um deserto de ideias. E é isso que nós temos que olhar. Mas até agora nada aconteceu que justifique qualquer expectativa muito favorável. Espero que isso venha a ocorrer ao longo dos debates antes da eleição. O que a gente tem visto é uma colcha de retalho em relação a essas medidas todas, que tem efeito imediatista. E aí o ministro Paulo Guedes falou até em zerar imposto para investidores na aquisição de títulos de empresas brasileiras, pensando em privatização. É um caminho para agilizar, acelerar investimentos? Olha, é mais um caso. Sozinho isso não quer dizer nada. Nós já temos isenção de imposto de renda para um monte de coisas. As debêntures de infraestrutura, que você tantas vezes falou, os fundos exclusivos que não pagam imposto. Se isso aí resolvesse, nós já estávamos crescendo. E é de novo, volto ao ponto. Às vezes, a medida pode ter até algum mérito. Mas sozinha, perdido nesse espaço de confusão, não vai trazer nada. Eu não acredito que isso vai trazer. Pedro, porque qual é a expectativa do ministro? Que as concessões sejam melhoradas com isso. Agora, nesse tumulto global e local, não vai ter muita gente disposta a assumir um aeroporto, um porto, uma coisa com um contrato de 30 anos no meio dessa confusão generalizada. Que base que tem para fazer esse investimento? Eu sou muito cético, porque no meio dessa incerteza, deste tumulto, a gente possa trazer investimento de volta. O fator risco pesa, né? Totalmente. Está muito incerto. E tem, simultaneamente, uma outra coisa. O juro dos Estados Unidos e outros países desenvolvidos vai subir ao longo do ano. Isso é uma atração fatal para os aplicadores. O que torna a nossa competitividade, também pelo recurso para investimento, muito limitada. E eu estou falando aqui de investimento de verdade, não estou falando de aplicação financeira. A aplicação financeira na Bolsa está entrando. Mas isso aí, sozinho, não quer dizer nada também. O problema é investimento de longo prazo. É isso, nós ouvimos o José Roberto Mendonça de Barros, que é diretor-presidente da AMB Associados e ex-secretário de Política Econômica. José Roberto, muito obrigada. Uma boa noite. Boa noite, Denise. Sempre bom falar com você. Com você.